A gente botou em ação a blitz da saúde. O caos na nossa saúde pública está cada vez pior. Moradores de São Gonçalo, entre eles muitos, muitos idosos, passam a noite na fila para conseguir marcar consulta no pronto-socorro município. É o famoso pronto-socorro de São Gonçalo. E uma dessas pessoas fez essa denúncia grave à nossa equipe. A venda de senha por R$ 20,00 na fila do pronto-socorro de São Gonçalo. Veja na reportagem especial de Mônica Chagas e equipe. Eu já vim duas vezes aqui. Quatro horas da manhã eu não consigo número. Hoje eu vim três e meia. Eu não vou conseguir número também. Agora são seis e quinze da manhã e a gente veio aqui para a frente do pronto-socorro de São Gonçalo. E a gente já vê que a fila já está grande demais. Muitas pessoas estão aqui para marcar uma consulta. E aqui é o caso do seu Paulo César. Ele chegou seis horas da tarde de segunda-feira. Eu já estou há três semanas aqui, sofrendo. E no cartaz colado no portão mostra a quantidade de senhas para cada especialista. Aí me dá muita revolta. Muita, porque eu estou batendo 20 anos. Nós somos tratados pior do que a cachorra aqui. Ah, agora a gente tem que escolher dia para ficar machucado. Porque senão a gente não consegue número. Aos 75 anos, seu Francisco precisa ser consultado por um urologista. Ele chegou antes das cinco horas da manhã e não sabe se vai conseguir o número. É uma tristeza completa. Além do frio, começou a chover. Mas mesmo assim, essas dezenas de pessoas continuam na fila. E esse senhor faz uma denúncia. Tem número lá na frente sendo vendido por 20 reais. Isso é oferecido aqui na fila para a gente a toda hora. Ficam dormindo lá desde ontem, porque a gente não tem lugar para dormir. São pessoas que moram na rua mesmo. De manhã cedo eles vendem. O dia amanhece e o portão de entrada da marcação de consulta do pronto-socorro de São Gonçalo fica lotado. No final da fila conhecemos Dona Nielza de Paula. Essa já é a quarta vez que ela vem para cá para tentar agendar um especialista para o marido. Ele não anda. E para me trazer ele, eu tenho que pagar cá para trazer ele. Não tem condições? Não tem. Dona Vera, que chegou na fila antes das três horas da manhã, desistiu porque tem mais de dez pessoas na frente dela, né Dona Vera? Vou embora agora e vou voltar outro dia. Agora a Dona Vera não vai para casa não. Ela vai para o trabalho, assim ó, cheia de dores, com dificuldade para andar. Ela que teve paralisia quando criança. A fila desse lado é para quem já conseguiu marcar uma consulta e vai ser atendido hoje. Eu cheguei aqui cinco horas da manhã, já estava dando volta. E eu não ia conseguir um número. A minha sorte, que é a avó do meu marido, estava aqui. Essas pessoas ficam assim, ó, em pé, sem poder sentar. Olha a dificuldade aqui, aqui a senhora até, de muletas ali. É muito duro, porque onde eu estive aqui não fui atendida. Mandaram vir hoje, quer dizer, chega hoje eu não posso ser atendida. Não tenho condição de ficar em pé, né, na fila. Fiquei marcado para me chegar às sete horas, porque o médico só atende às oito. Sete e cinquenta da manhã. O funcionário do pronto-socorro começa a distribuir as poucas senhas. Doze horas estou aqui para pegar esse número aqui e eu não sei quando é que eu vou ser atendida. Amanhã. Em menos de cinco minutos, as dez fichas para a ortopedia terminam. Mais de 15 dias sem trabalhar. Acabou a senhora. Tá vendo? É um inferno isso. Foram dez números distribuídos só, infelizmente. Meu Deus. O ortopedista acabou. Cara, para passar a noite aqui para mim. Isso é uma pouca vergonha mesmo. Nunca passei o que eu estou passando hoje. Certo? O senhor fica emocionado, revoltado. E muito. E muito pelo que eu estou passando e pelo que eu já passei. Gente do céu. Ó, vou falar para você. Prepare o dedo na cara. Mas com vontade. Mas com vontade. Alô, Secretaria Municipal de Saúde. Vocês estão embromando a nossa apuração aqui, a nossa produção. Vocês são um bando de rolão. Um bando de rolão, um bando de gente incompetente. Eu não dou sobrenome em nome aqui porque é tanta gente incompetente que eu vou ficar até amanhã falando. Sabe por quê? Conheço isso daí com a palma da minha mão. Não se esqueçam que quem fazia blitz da saúde aqui como repórter era eu. Três anos fazendo isso. Eu fiz umas cinquenta blitz da saúde aí. Estou exagerando também? Diante da sua incompetência eu exagero. Três, dois, um. Pá. Ô delegado, se eu pudesse aqui com o senhor, eu saia com a sua algema aqui e ela prendeu o Secretário Municipal de Saúde. É impossível. Será que esse povo dorme, doutor? Gente, idoso chorando diante do microfone. Idoso que está desde as seis horas da tarde de ontem para conseguir uma senha. Coitadinha da senhora. A senhora não vai ser atendida não, minha senhora, amanhã. A senhora que pegou a senha, a senhora está entrando em uma fila para marcar um especialista que sabe se lá, se daqui dois, três meses, a senhora vai ser atendida. Detalhe, com Copa do Mundo, se a senhora foi atendida no Natal pelo Papai Noel, eu não te digo nada se não ficar com o Coelhinho da Páscoa. É impressionante o tanto que vocês brincam com a saúde desse povo. Sabe por quê? Morre o pobre em terra e nunca ninguém vai bater na porta de vocês. Porque não é grandão, porque não é gente conhecida que morre aí na tua porta, na porta do pronto-socorro. Um senhor forte desse, chorando na câmera, você acha que ele não se sente humilhado? Você acha que ele não se sente humilhado tendo que ir para uma repórter e mostrar tamanha indignação dele e não segurar o choro? Vai vendo. Vai vendo se tem gente com menos de 50 anos ali naquela fila. Tudo gente que precisa de atendimento público e que necessita. Como é o caso dessa senhora que ainda teve que trabalhar. Agora, que vergonha, né? Mesma história do Pão de Del Castilho. Venda de senha na porta. Lembra que a gente fez aqui e acabou fechando o Pão de Del Castilho por causa dessa coisa toda? Doutor, que hora vira crime vendendo senha? É, depende se o crime for praticado por uma pessoa que é funcionário público ou não, que normalmente tem conivência e arrasta todo mundo, ou se não é funcionário público. Mas normalmente arrasta todo mundo. Isabelle, são crimes gravíssimos, porque envolvem o servidor público, ou a serviço do poder público, e aí as penas são mais de 10 anos. Pode ser um peculato, uma corrupção ativa, passiva. É muito sério. Agora, Isabelle, as pessoas não sabem. Eu chego aqui, eu vejo vídeo junto com o pessoal de casa. Eu não vejo vídeo antes, eu não chego antes aqui. Realmente é impressionante, né? Eu não sei como é que essas pessoas realmente dormem. Eu não sei como essas pessoas dormem. Eu não sei se você fala isso. Eu não sei como essas pessoas dormem. Não, e a gente tem pai, mãe, idoso, né? Aí eu fico pensando, minha mãe não aguentaria ficar nessa fila. Minha mãe ia morrer a míngua. Minha mãe tem problema no joelho, problema no ombro, quase não andou. Tem duas próteses no joelho. Eu não ia aguentar ver minha mãe embaixo de chuva ali. O pior é que muita gente tem que trabalhar e deixar pai e mãe nessas condições. Já fiz uma senhora que no dia do aniversário dela, de 81 anos, não comia dois dias na fila do hospital ali do Andaraí. No Andaraí, não. Qual que é? No Andaraí, não. Esqueci o Raul Gazola, o Ronaldo Gazola, aquele lá perto da comunidade, Acari. Acari. Tudo uma vergonha só. Uma coisa só. Agora a Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo, vocês falaram que a gente não soube especificar onde era o problema? Tá aí a imagem. Vão trabalhar em vez de ficar perguntando pra gente onde é o problema. O problema tá aí, ó. Pronto, socorro de São Gonçalo. Quando vocês quiserem mandar uma resposta pra gente, a gente aceita.